Gente, começando mais um vídeo aqui, tô meio com essa cara de sono, com essa voz de sono, porque eu acabei de acordar literalmente, e assim, eu acabei de acordar, e esse tal desse colar que eu encontrei, ele tá meio estranho, tipo, não sei, ele tá brilhando mais que ontem. Na câmera não aparece muito, não dá pra vocês verem direito, mas ele tá brilhando muito mais que ontem. Sei lá, parece que... não sei explicar, gente, só sei que ele tá brilhando muito, eu não sei. E na real, eu acho que eu tô meio que surtando por conta disso, eu acho que eu fiquei traumatizada com o fato de que, sei lá, esse colar pode ser meio que enfeitiçado, por conta de tudo que eu já vivi com a Nath e tudo mais. Só que, fala sério, o colar, ele é muito bonito, tipo, esse colar, ele é realmente muito bonito. Então, às vezes, sei lá, eu posso tá pirando, gente, às vezes pode ser que esse colar seja um presente de fã, um presente de alguém que, sei lá... Mas o colar é bem bonito, tipo, eu acho que eu vou usar ele, gente, porque, cara, apareceu aqui na minha casa, o colar, ele é muito bonito. Então, eu acho que eu vou usar ele, eu vou colocar ele e ver no que dá, gente, porque eu acredito que esse colar não tenha nada de mais, até por conta que o que esse colar vai ter, entendeu? Tipo, ele apareceu aqui na porta do meu quarto, ninguém ia deixar aqui na porta do meu quarto uma coisa de, tipo, o que não vai me fazer bem. Então, quer saber? Eu vou colocar. Gente, espero que vocês estejam me vendo, eu vou colocar esse colar, porque, cara, tipo, ele é mó bonito, não vai ter nada de mais, né? Eu espero que não esteja nada de mais, né? Porque... Ah, agora que eu já ganhei ele, eu vou usar. Não sei se eu vou conseguir colocar ele, porque eu vou usar o meu nome. Na verdade, eu não sei bem ao certo se eu ganhei, se ele surgiu, sei lá. Eu tô com outro colar, mas ele ficou bem bonito, hein? Olha só. Gente, o colar ficou muito bonito em mim. Esse colar, ele é realmente bem bonito, na verdade. Então, assim, agora eu tenho que fazer algumas coisas na rua, e acho que eu vou assim mesmo. E vou com o colar, gente, porque querendo ou não, o colar, ele é muito bonito. Então, eu vou com ele mesmo. De sair, eu vou lá na casa da minha avó, porque eu preciso pegar uma coisa lá, e depois eu vou vir aqui... O que é isso? Meu Deus! 50 reais! Cara, da onde surgiu esse dinheiro? O que que tava fazendo embaixo da minha porta? Será que eu ganhei 50 reais de presente? Meu Deus! 50 reais de presente, gente! 50 reais pra me gastar com o que eu quiser. Gente, isso aqui, olha! Hoje é meu dia, literalmente, de sorte. Eu acordei, ganhei um colar novo, ganhei 50 reais. Meu Deus, gente, olha isso! É literalmente uma nota de 50 reais, e eu não tô nem zoando. Gente, eu tô muito feliz, sério, eu ganhei 50. 50, 50. Agora, vai ter nesse vídeo eu comprando sorvete com esse dinheiro, tá? E meu quarto tá um pouquinho bagunçado. Não liguem, gente, eu não tive tempo de arrumar ainda. Guardar meu dinheiro, deixa eu ver. O que é isso? Meu Deus! Hoje é o meu dia de muita sorte. Juro, hoje é o dia que eu mais tenho sorte. Cara, eu tinha perdido esse anel que eu ganhei de aniversário de 15 anos. Eu tinha perdido esse anel. E eu acabei de encontrar ainda, eu guardar meus 50 reais. É sério, gente, eu já tinha procurado ele em todos os cantos que vocês imaginem. Tipo, eu já tinha revirado o meu quarto quando eu fiz a mudança do meu quarto. Eu procurei ele por tudo e eu não encontrava. Eu gostava muito desse anel. Gosto, né? E eu não achei em lugar nenhum, gente. E tava, eu acho que, esse tempo todo ali dentro do armário. Não sei como que apareceu. Mas sério, gente, olha. Ah, então agora eu ainda tô de 50 reais e com o meu anel que eu achava que eu tinha perdido. Porque eu tinha certeza que eu tinha perdido esse anel em algum lugar. Mas tava o tempo todo aqui dentro do meu guarda-roupa. Enfim, tô com 50 reais e um anel novinho. Novinho, novinho. Um anel novinho não, né? Um anel que já era meu e eu tinha perdido. Enfim, agora eu vou guardar as coisas sérias. Vou guardar o meu dinheiro aqui. Então, não posso perder o dinheiro, né? Vou guardar o meu dinheiro e vou deixar o meu anel aqui. Que eu já sei que os dois estão guardadinhos aqui. Ai, gente, hoje é muito meu dia de sorte. Sério, eu achei que, tipo, hoje ia ser um dia mó desanimado. Mas eu encontrei 50 reais, encontrei o meu anel perdido. Enfim, hoje eu acordei com a sorte virada pra mim. Enfim, vou dar uma saída e daqui a pouco eu volto. Ué. Quem foi que arrumou meu quarto? Gente, meu quarto não tava assim a hora que eu saí. Nem deu tempo de arrumar ele hoje de manhã. Ué. Será que alguém arrumou meu quarto? Minhas irmãs? Mas minhas irmãs nem estão em casa. Como é que elas iam arrumar meu quarto? Ué, gente, tá muito estranho esse dia. Eu realmente acordei com muita sorte. Encontrei 50 reais, achei um anel que tinha perdido. Cheguei em casa com o meu quarto arrumadinho. E assim, eu não sei mesmo o que aconteceu. Tipo, como que o quarto ficou arrumado desse jeito. Mas enfim, gente, hoje o dia foi de muita sorte, sério. Agora eu tô com o meu quarto arrumado, com 50 reais, com o meu anel que eu tinha perdido. Ai, ai, como é bom ter um dia de sorte. Gente, é, desde que eu comecei a usar esse colar, parece que as coisas estão dando certo pra mim. Então, eu acho que ele não é nada de ruim não, gente. Porque se fosse alguma coisa de ruim, meu dia estaria sendo muito ruim. Não estaria sendo muito bom que nem meu dia tá sendo. Mas eu não sei. Será que, tipo, tem alguma coisa nele que tá fazendo eu ter sorte? Bom, não sei. Acho que não, na verdade. Mas... Esse colar é meio estranho, na verdade, gente. Porque eu comecei a usar ele e começou a acontecer um monte de coisa boa. Ou talvez hoje é só meu dia de sorte. Mas realmente, começou a acontecer um monte de coisa boa comigo. E eu ainda não sei nem de onde esse colar surgiu. Como ele apareceu aqui na minha casa. É, eu preciso descobrir mais sobre esse colar. Mas eu já percebi que sozinha eu não vou conseguir. Eu vou precisar da ajuda de alguém. E eu vou precisar da ajuda de alguém. Eu vou precisar da ajuda de alguém. Tchau, tchau, tchau.